Agora, na sequência, dicas de moda com o Suelen. E depois tem Joelma, pintando e bordando e fazendo o que ela quiser aqui. Hora de moda, dicas de moda com ela, Suelen Arrigo. Tudo bem? Tudo bem, Rê. Ah, eu adoro esse astral festa. Ah, eu também. Brilho, né? Que a gente ama brilho, que eu sei que você adora. Pois é. E olha, programa delicioso, cheio de astral lá em cima. E eu te pergunto, você comprou alguma peça nova para passar a virada do ano? Se não, assim como eu fiz, não tem problema, viu, Rê? Porque hoje eu vou ensinar você a usar aquilo que você tem aí dentro do seu guarda-roupa. E montar looks incríveis, Rê. Bora. Para passar a virada. Com dúvidas, com respostas e dicas e tudo mais. Tudo mais. Tudo que a gente tem direito. Vamos começar, então, com a primeira dúvida de hoje. Meninas, tudo bem? Eu ganhei esse card de lã branco. Eu queria saber se eu consigo montar algum look para o final de ano. Ai, que fofinha. Que graça. Cardigan branco. Quem não tem em casa, né, Rê? Pois é. Cardigan é uma peça fácil, gente. E se você ganhou aí, ou tem em casa, um cardigan, seja ele compridinho, como esse que é o maxi cardigan, tá vendo? Ou ele mais curto, tem várias sugestões que eu trouxe para você. Porque eu sabia que dá para transformar, Rê, num cropped? Essa peça pode virar num cropped. Que legal. Ou seja, é uma peça mais curta que você vira, olha só, e pode usá-la como uma blusa. Ou tem muitas mulheres que passam frio na noite do Réveillon. Eu sou dessas, que tá à noite, eu quero ficar a virada inteira e aí eu acabo sentindo frio. Então, se eu monto um visual com uma bermudinha, por exemplo, e uma regata, é legal você ter o maxi cardigan para compor esse visual, tá vendo? Porque você vai ficar bem vestida, confortável, se apegando na terceira peça. Perfeito. Mas tem aquelas fotos. Tem as fotos maravilhosas da Suela, e vamos ver. Produzidas de Réveillon, Rê. Olha, nem parece a mesma peça, hein, Su? Não é verdade, não parece. Olha lá a primeira sugestão, que é essa com a bermudinha. Que é um look fácil, gente. Essa bermuda, inclusive, Rê, que eu estou usando, ela é tão batida. É uma bermudinha, de fato, que eu já usei na praia, em vários lugares. Coloquei aí uma regatinha de seda basiquinha, olha só. Finalizei com cardigan. Mas aí tem uma dica especial, olha que o ombro está estruturado, tá vendo? Ah, é mesmo. Olha o que eu fiz aqui na minha mão, olha. Quem aí não tem uma ombreira? Uma ombreira, gente, que você pode tirar de algum blazer antigo seu, e aí você encaixa, olha, nos ombros, em cima do seu maxi cardigan, do seu cardigan mais curtinho, vai deixar esse efeito muito mais diferenciado, tá? E, ó, estou com a bermuda aqui para vocês verem que ela é batidinha mesmo, tá, Rê? Tá vendo que eu até cortei aqui? Mas a dica é ter acessórios diferenciados, como, por exemplo, um cinto, um cinto dourado, olha, que faz todo o up no seu visual e esconde aquele defeitinho da sua bermuda, não é mesmo? Agora dá para transformar esse cardigan, sabe no quê? num vestido. Ficou lindo. Gente, olha que ideia ótima aí, para aquela mulher mais despojada mesmo, né, que gosta de mostrar as pernas, coloquei ali uma sandália com amarração, que faz esse visual mais diferenciado, olha só. E um cinto, evidenciando ali a região da cintura. E aí o cropped, Rê? Olha lá o último. Muito bonito. Que é essa ideia de colocar com uma calça e você vira o seu cardigan e amarra atrás, gente. Ou pode dar um nozinho na frente. São várias ideias com o que tem em casa. Perfeito. Bem respondida a dúvida, hein? Que bom, Rê. Próxima dúvida, vamos ver qual é. Oi, Suelen, me chamo Márcia. Eu casei com esse tubinho de lese e agora eu gostaria de continuar usando ele nesse Réveillon. Você tem uma dica para mim dar como delisar? Bonitinha. Tubinho. Quem não tem em casa, né, Rê? Não é? Todo mundo tem. E eu achei curioso, Márcia, porque esse ano muitas pessoas casaram mesmo. Então, e tiveram que fazer esse casamento mais contido, né? Então, se você tem aí em casa o vestido que você usou no casamento ou na renovação dos seus votos, eu tenho várias sugestões para vocês. Inclusive, eu resolvi pegar esse aqui que eu usei na minha renovação dos votos com Getúlio. Ah, que bonitinho. Que foi o ano passado. Olha só, tem até umas fotinhos que, de fato, eu comprei esse vestido para a ocasião, né? Foi o ano passado, fizemos 10 anos de casados. E aí eu vou responder a dúvida da Márcia com esse mesmo vestido. Bonitinho. Ele não é do mesmo tecido ao qual ela mostrou o dela, mas a dica é, se tem um tubinho em casa, você pode usá-lo, olha só, de trás para frente, abrindo aqui essa parte, colocando cropped por dentro, uma peça com brilho, enfim. E sempre lembrar dos acessórios, né? Dourado, prata, dá aquele up no seu visual. Temos fotinho? Temos. Então, vamos ver. Olha lá, três opções com esse mesmo tubinho. A primeira ideia, eu coloquei ele ombro a ombro e a parte de trás ficou aberta. Para dar o acabamento, eu peguei uma pulseira e coloquei aqui exatamente no ombro, fazendo essa finalização da peça. Um escarpão para uma mulher mais sofisticada, né? Que passa a noite do Réveillon nesse visual. A segunda ideia, Rê, eu peguei essa saída de praia, tá? Olha que boa ideia. Essa é uma saída de praia, em organza, que tem esse tecido com mais movimento, faz toda a diferença no visual. Eu fiz, olha só, uma sobreposição, coloquei por cima do meu tubinho e aí finalizei com cinto e tudo mais e olha como isso fica interessante, gente. Virou outra roupa. Outra roupa. E fica, até remete a essa ideia que você está hoje, de bastante movimento, esse seu vestido lindo. Muito obrigada. Que é uma tendência forte e dá movimento, olha só, para a peça, tá vendo? E aí, Rê, uma dica especial para quem está em casa é olhar com carinho aí no seu guarda-roupa. Ah, Bria, sabe aquelas roupas que você separou para dar ou às vezes tem brilho, cintos com dourados que às vezes a gente não consegue usar no dia a dia? É hoje, na noite do Réveillon, que você tem que colocar para jogo. Boa. Eu trouxe uma última opção, Rê, que é virando o vestido, olha só, para trás e colocando por baixo um top, um top de brilho, olha só. E uma linda sandália que fez todo o up nesse visual. Deu o toque festa, né? Exatamente. Rê, tem esse olhar, né? É. Que muda a peça. Irreconhecível o vestido. E tem mais dicas e mais dúvidas. Mais dúvidas, sim. Vamos lá. Olha, ganhei esse bóreo aqui dourado e não sei com o que usar. Me ajuda aí. Bóreo dourado. É difícil, é uma peça... E lindo. Lindo, Rê. Gente, se você tem guardado aí no seu guarda-roupa, hoje é dia de usar. Eu estou com um bóreo dourado, olha. Coloquei aqui uma pantalona, que ele faz todo o up aí no visual, né? Pelo fato de ter... conversar muito bem com as tonalidades, evidencia a cor do cabelo muitas vezes. É verdade. E aí tem uma dica especial. Se o bóreo é dourado, opte em acessórios dourados. Se o bóreo tem uma pegada mais para o prata, aí você coloca os acessórios prateados também. E o legal do bóreo dourado é porque dá para usar em todas as idades, todos os tipos físicos. E é o que eu trouxe para vocês nas fotos. Vamos ver. Olha lá, é o mesmo bóreo que eu estou vestindo, tá, Rê? Que hoje eu estou com a pantalona. Fiz esse visual com uma saia, uma saia mais alinhada ao corpo, remetendo um visual mais sofisticado mesmo. A sandália, da mesma tonalidade, dourada também. E os acessórios, olha lá, estão todos no dourado. A segunda opção, que remete fortuna, né? Quem gosta aí? Que cor que você vai passar seu Réveillon, Rê? Estou curiosa. Ah, eu acho que é branco. Branco, né? Eu também acho que vou passar de branco. Mas o amarelo, tem muitas mulheres que gostam do amarelo. E amarelo com dourado, pode, Su? Sempre me perguntam. Pode, sim. Mas para deixar esse visual mais harmônico, coloque aí um cintinho, uma rasteira. Veja o que você tem em casa, né? Su, eu não tenho uma rasteira como essa sua com brilho. Gente, eu quando pequena, eu pegava aquela marca que a gente gosta de dedo e eu bordava, tá? Eu colocava as pedrinhas. Depois eu mostro até no Instagram para vocês. É super fácil. Então, tem um chinelinho confortável em casa, Branco? Transforma. Transforma esse chinelinho. Su, eu não tenho um cinto para colocar na minha bermudinha. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu já fiz várias vezes. Tá vendo essa bolsinha, olha? Tem algumas bolsinhas que vêm com a alça. Sim. E a alça removível, como esta aqui. Uma dica legal é você tirar a alça da bolsa e, ó, sem dúvida alguma, você transforma em cinto. Aqui eu já estou com um cintinho, mas eu poderia estar com esse. Ou, não tenho colar, Su, o que eu faço? Ó, essa alça da bolsa também se transforma em colar. E colar de correntes, que é uma tendência forte para a temporada. Muito linda. Não, tem desculpa. E aí, a mulher que também está... Ai, Su, não estou me sentindo confortável com o meu corpo. Tem alguma dica para mim? Tem a última imagem, que é a Larissa. Maravilhosa, modelo que a gente a convidou para fazer essas fotos. Ela está com o mesmo body que eu estou vestindo, tá, Rê? É um body tamanho único, que veste todos os biotipos físicos. E na parte de baixo, eu coloquei um vestido de transpasse, que se transformou também numa saia. E essa é uma dica incrível para vocês, que dá também para otimizar. Ai, usei já meu vestido várias vezes. Tem como eu usar na noite do Réveillon? Sim, olha só. Sempre tem, né? Sempre tem. É aquele olhar carinhoso, né, Rê? Exato. Olha, as dicas ótimas, Suelen, modelo, sempre maravilhosa. Eu quero saber, assim, a gente vai entrar em recesso e tal, mas quero entrar em contato com a Suelen. Faz como? Gente, venham para o meu Instagram. É sempre um prazer tê-las por lá. Meu Instagram é arroba Suelen Arrigo. Tem meu canal do YouTube também recheado de dicas para vocês, que é Suelen Arrigo, com vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Mesmo nas férias, viu, Rê? Continua. Continua. E está rolando o meu guia prático de moda, que eu montei com muito carinho, um presente de Natal para vocês, que é um e-book prático, um guia para você ter aí no seu celular. E para baixar o seu e-book, é só mandar um WhatsApp nesse número que está na tela. Você está belíssima. Ai, Rê, obrigada. Belíssima. Não sei se você está me lembrando alguém, mas eu não sei quem. Você se inspirou em alguém? Olha, eu sempre me inspiro nas famosas, na Regina Volpá. Não, você está parecendo alguém. É, Rê. Quem você se inspirou? Olha, eu gosto, olha, Angelina de Uli sempre para mim é uma inspiração, né? Tem algumas mulheres aí que eu vejo pelo poder, não pela beleza, mas pela ação que ela faz na sociedade. Gisele Bündchen sempre é uma inspiração para mim, mas eu acho que é por conta do dourado, olha. Deu match do batom escuro com o dourado. Exatamente, ficou lindo, mais linda ainda como você sempre é. É, muito obrigada. Passou o Instagram, passou o telefone, passou tudo? Passei tudo. A única coisa que eu quero dizer é que eu desejo para você, do fundo do meu coração e para você, telespectadora, que está aqui com a gente todos esses dias, um ano cheio de luz, de esperança e 2021 a gente tem que estar com a autoestima lá em cima. Exato, foi um ano muito difícil para todo mundo, você teve seus pedaços também, que eu sei, vai dar tudo certo, Su. Você arrasa sempre, tá? Obrigada.